Atenção! Zaratrusta em quarto e em quinto. Vai o jogo do bem logo em sexto. Esses três brigando agora pelo quarto. Depois Gorgius Ganner aqui e manda eu. Último fica aqui e passa a primeira parte da grande curva. Hamilton da Serra manda no palio. Dois e três. Fampaloreiro tomou a segunda. Capidora em terceiro. Jogo do bem em quarto e em quinto. Aparece o Zaratrusta. Assim os cinco primeiros. Depois Gorgius Ganner a seguir. Corre aqui e manda eu. Último que passa a bordo e a cabeceira da reta chegada. Com pôr na última curva. E já entram pela Hervinal. E Hamilton da Serra é o ponteiro. Tem o corpo inteiro. Fanfaroleiro atacado pelo Capdor. Capdor carrega. Fanfaroleiro vem pelo lado de fora também. A seguir aparece aberto o Logan. Cruzaram os duzentos. Agora três animais brigam. Capdor carrega. Fanfaroleiro avança. Zaratrusta e Logan também vão logo depois. A seguir aqui e manda eu. Aqui e manda eu. Começa a melhorar pelo lado de fora. Agora Zaratrusta dominou a carreira. Foi para a ponta. Foi para a ponta. Tirou um corpo e meio. Dois, três. Aqui e manda eu. Vai tomar o segundo. Zaratrusta aqui e manda eu. Cruzando a faixa final. Depois Hamilton da Serra e Capdor.